Nós estamos de volta e vamos ver agora como será a programação de viagens, a terra e asfalto de expedições e do seu Girando o Mundo para o ano de 2015. E é claro, você vai poder participar dos nossos roteiros. É só se programar. Vamos assistir. Em julho, vocês poderão estar conosco na tradicional Expedição Patagônia, onde os nossos expedicionários poderão curtir todas as maravilhosas atrações do inverno argentino. A data de saída para esta viagem será no início de julho, período em que a neve cai em abundância nesta maravilhosa região. E para setembro, toda a magia, o misticismo e as fantásticas paisagens dos Vales Sagrados dos Incas serão desvendados na Expedição Machu Picchu. Vamos rodar pelo Pantanal Mato Grossense, seguindo para o norte do Brasil, cruzando a fronteira para o Peru, no Acre. Viajaremos pela selva amazônica brasileira e peruana, atravessaremos a cordilheira peruana e seguiremos pelo Vale Sagrado dos Incas até a fantástica Cidadela de Machu Picchu, símbolo maior do Império Inca. Esta viagem não será de ida e volta. Ela estará sempre seguindo em frente, pois após a visita a Machu Picchu, retornaremos ao Brasil pelo norte do Chile, às margens do Oceano Pacífico. Visitaremos o deserto do Atacama e atravessaremos a cordilheira dos Andes, do Chile para a Argentina, onde viajaremos pelo norte da Argentina até chegarmos de volta ao Brasil em Foz do Iguaçu. Vamos juntos nessas expedições. Para maiores informações, ligue para 4299720891 ou envie um SMS para este mesmo número, 4299720891, informando o seu e-mail e indicando o roteiro em que você tem mais interesse, que enviaremos todas as informações necessárias. Coloque o seu carro em um dos nossos próximos comboios e conheça, junto com a sua família, as mais belas paisagens e as mais importantes atrações da América do Sul. Muito bem, vamos agora mostrar para vocês imagens do primeiro encontro de estradeiros do Paraná realizado aqui em Ponta Grossa no último fim de semana. Mas, afinal, o que são estradeiros? São pessoas muito especiais que viajam pelo mundo a bordo de suas casas. É exatamente isso, casas sobre rodas ou os conhecidos motorhomes. E seus proprietários, na maioria aposentados, escolheram esse estilo de vida para curtir aí os seus merecidos dias de descanso. Eles vieram dos mais diversos rincões para participarem deste encontro, que teve a duração de três dias. Instalados ali em uma das áreas do Centro de Eventos, de Ponta Grossa, participaram de uma programação que incluiu passeios por nossos pontos turísticos e até um animado baile gaúcho realizado no sábado. Na ocasião, conversamos com o Moacir Antônio Feitem, presidente do Grupo dos Estradeiros do Paraná, que nos contou aí um pouco sobre esta modalidade de viajantes do mundo. Vamos assistir. Olá, meus amigos do Gira do Mundo. Nós estamos aqui hoje, de uma tarde diferente, aqui na área do Centro de Eventos, em Ponta Grossa. É uma ocasião que está acontecendo aqui um encontro das pessoas que costumam viajar com seus trailers. Então, eles estão fazendo um encontro aqui em Ponta Grossa pela primeira vez e isso traz para a cidade, com toda certeza, um benefício. Estamos aqui com aproximadamente 30 carros participando deste encontro, em torno de 70, 80 pessoas que estão aqui curtindo a nossa cidade, conhecendo as belezas naturais de Ponta Grossa, enfim, trazendo divisas para a nossa cidade. Então, é importantíssimo que isso realmente aconteça mais vezes na nossa cidade, que vai trazer sempre pessoas de vários lugares, né, que gostam desse tipo de viagem, que são uma viagem diferente e que vão levar daqui de Ponta Grossa informações para as suas cidades sobre as coisas bonitas que nós temos aqui e com certeza vão fazer com que pessoas, outras pessoas também, venham participar, venham conhecer a nossa cidade. Então, mais uma vez aqui, damos parabéns aos organizadores e que a própria Prefeitura de Ponta Grossa, que também deu o seu apoio, para que realmente aconteçam mais eventos como esse. Contar para a gente, para os amigos que estamos assistindo, né, vamos dizer assim, a questão da liberdade que se sente fazendo esse tipo de viagem como vocês fazem, além, é claro, da amizade que se forma, né, Marcelo? É, o nosso grande intuito, o primeiro grande prazer que a gente tem é o reencontro com a natureza. O ser humano, ele, cedo ou tarde, ele retorna às suas origens, que é a natureza, e aliado a isso surge o companheirismo, a amizade, grandes relacionamentos que você vai fazendo, viajando junto, descobrindo, aprendendo e descobrindo novas rotas de caminhos, e isso é importante para nós. E da forma como vocês viajam, praticamente estão levando a casa junto, né, então é uma forma realmente diferente de viajar, né, Marcelo? É, nós costumamos dizer que estamos em casa. Sempre. Porque a casa, ela sempre está conosco, tem a nossa cama, o nosso travesseiro, os nossos pertences estão todos ali. E a gente acaba descobrindo que a simplicidade, a forma dessa casa, ela nos faz em todos os sentidos. Porque normalmente quando você está em terra firme, você sempre procura ter uma casa grande, uma casa suntuosa, coisa assim. E na verdade o ser humano procura a simplicidade. Certo. E essa simplicidade está à mão, às vezes, em 50 metros que você está viajando junto. Perfeito. No motorhomem você sente isso, né? É mais do que o suficiente, não precisa. Não precisa mais do que o suficiente. O restante é exagero. E esses, e alguns carros que nós temos aí, que a gente viaja, ele tem, vamos dizer, um padrão de atendimento. De conforto, você não tem em casa, às vezes. Às vezes eu não tinha em casa, porque eu morei quando eu era mais jovem. É que hoje eles são muito modernos, é tudo extremamente dimensionado e tem o do melhor, né? Pelo que a gente nota, né, você? É, exatamente. Isso é, ele é, ele é de uma forma, ele é fabricado de uma forma que ele tem todo o conforto, com toda a segurança, que é importante. Certo, sem dúvida. E ao mesmo tempo você está super bem atendido. Hoje com a questão de informática, você tem internet, você tem TVs a cabo que você assiste em qualquer lugar. Você não está isolado do mundo de forma boa. Não importa onde você esteja. Exatamente. Onde estiver nós estamos conectados com o mundo e não arrumamos confusão em casa, porque as pessoas às vezes querem ver uma novela ou coisa assim. Onde nós estiver nós estamos vendo o programa favorito. Está tranquilo, todo mundo junto, né? Exatamente. Está certo. E vocês fazem normalmente viagens aqui dentro do Brasil, fazem viagens para o exterior também e você? É, nós temos as nossas associações, cada estado tem a sua. Eu sou responsável pelo Paraná e nós fazemos encontros de intercâmbio entre as associações. Certo. Então em Santa Helena agora, no mês de, final de março, a partir de 23 de março até 5 de abril, nós temos um intercâmbio sul-americano de motorhomes. Em Santa Helena? Em Santa Helena, Paraná, próximo a Foz do Iguaçu. Certo. Onde lá reúne-se cerca de 400 motorhomes. Olha só que número expressivo, hein? É um número significativo. Isso para a cidade que aceita, que recebe essas pessoas é extremamente importante também. Extremamente importante. O comércio, porque acaba gerando sempre divisas. Sem dúvida. E esses 400 motorhomes nós temos de toda a nacionalidade. Certo. E do país nós temos aí do norte ao sul que acabam aparecendo por ali. E quanto tempo dura mais ou menos um evento desse? Este evento em Santa Helena, ele dura 12 dias. 12 dias. São 12 dias oficiais. Certo. Nada impede que muita gente chegue um pouquinho antes. E saia depois. E saia um pouco depois. Perfeito. Sabe? Principalmente o pessoal que vem do norte. O ano passado nós tínhamos o pessoal de Manaus. Nós tínhamos o pessoal do Espírito Santo. Onde eles chegaram 8, 10 dias antes. E acabaram ficando até o final. Certo. Mas é um grande evento, um congraçamento muito bonito, muito bacana. Vale a pena ser visitado. Sem dúvida. E para nós aqui, você é a primeira vez que estão fazendo esse evento aqui em nossa cidade, em Ponta Grossa? Ponta Grossa é o primeiro que nós estamos realizando. Tivemos um apoio muito bom aí do CTG União do Vila Velha. Lógico, amparado pela prefeitura, prefeitura local. E está muito bom. Hoje temos aí um jantar bacana, um baile gaúcho. Certo. Vamos nos divertir. Perfeito. E vocês estão em quantos carros hoje aqui na nossa cidade? Hoje, neste momento, nós temos 30 carros. 30 carros. 30 carros. Representa o que? Número de pessoas mais ou menos? Normalmente é o casal. Casal. Nós devemos estar em 70 pessoas, porque tem alguns carros que estão em 13 pessoas. Certo. Mas a grande maioria é o casal. É o casal. Esse é o outro detalhe de viajar com o Moto Rompis. Sim. Cada um viaja normalmente com a sua família. Certo. E aí, como trabalhamos bastante, 40 anos de trabalho, você acaba aposentando. Já fez por merecer. Isso. Aí, com a esposa, você acaba criando um novo estilo de vida. Perfeito. E tem tempo suficiente para discutir a relação, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem discutido. Muito bem discutido. É tranquilo. Foi um prazer conversar contigo, mas, Ciro, e sucesso para você aí na sua direção aqui na presidência, né? E que tudo corra bem. E também conte conosco aí. Nós também somos estradeiros e aprendemos também, como se falou no início ali, a curtir principalmente a natureza, né? Que é maravilhosa, onde a gente está passando, está vendo, né? Grande abraço para você e estamos às ordens. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí, andando pelo Paraná, fazemos vários encontros durante o ano e fazemos esses encontros mais alongados, normalmente no mês de abril. Ok. Desde já é nosso convidado para aparecer em Santa Helena, é muito bem-vindo. Vamos lá, um fim de semana, vamos dar uma passada lá para conhecer esse mega evento. E oxalá a Ponta Grossa também seja a casa de vocês aqui para frente, né? De repente seja um calendário fixo, que a gente consiga retornar em Ponta Grossa brevemente. Ok. Valeu. Obrigado, Ciro. Obrigado, Ciro. Esses encontros são, sem sombra de dúvida, eventos geradores de divisas para as cidades onde eles são realizados. Só para vocês terem uma ideia, segundo o presidente Moacir, no encontro aí do ano passado, que foi realizado em Santa Helena, próximo a Foz do Iguaçu, eles fizeram um sorteio lá de uma bicicleta entre os estradeiros. E para participar, bastava deixar ali uma nota fiscal de qualquer compra realizada na cidade dentro de uma cambuca. Ao final do encontro, essa cambuca foi aberta e de lá foram retiradas notas fiscais que somaram mais de 3 milhões e 700 mil reais. Isso, meus amigos, comprova que eventos dessa natureza efetivamente trazem muitos benefícios para a cidade onde eles são realizados. No encontro realizado aqui em nossa cidade, participaram pessoas de várias regiões do país, além de gente de nossa cidade, somando aproximadamente 80 participantes. Nós vamos agora conhecer um pouco dessas pessoas que, sem dúvida alguma, fizeram aí por merecer este estilo de vida. O pessoal aí de Santa Catarina, Santa Catarina, Uberlândia também aqui, né? Uberlândia, Minas Gerais, Uberlândia, Belzonte, 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 Uberaba. Aqui é a Xancherê, como é que é? É, é, Jacim? Beleza. Nós estamos aqui com o seu Lorini e a senhora? Janira. A senhora Janira. E daí eles também gostam de curtir a vida aí de motorhome, né? Também. O que estão achando desse encontro? Está ótimo, está bem, muito bem. Está gostoso. A senhora falou que hoje vai ter um baile, né? É, hoje vai ter um bailão. Olha só, daí todo mundo se divertindo mais ainda, né? Ok, então. Boa sorte para vocês aí. Felicidade. Um abraço. Viajante das Américas, também estão me encontrando aqui. Qual que é o seu nome? Osmaí. Você vem de onde, senhor Maí? Curitiba. Ah, de Curitiba também. E o senhor? João Mucilindro. Eu moro em Campo Largo. Esse é o nosso amigo de Ponta Grossa. O Sérgio. O Sérgio mora aqui em Ponta Grossa. Todo mundo com algo em comum aí. Curtindo a vida, com liberdade. Trabalhando bastante. Já fizeram por merecer, né? Agora tem que curtir a vida. É isso aí. Valeu, meus amigos. Um abraço para vocês. Nesse encontro realizado aqui em Ponta Grossa, encontramos lá entre os motorhomes tradicionais uma novidade que está muito em uso aqui no Brasil. Traça de uma casa montada sobre uma caminhonete. Muito prática, com bastante conforto e de fácil locomoção. Nós vamos conhecer a casa do estradeiro Paulo e de sua esposa Nilze, que viajam em uma Ford F-250. Vamos conhecê-la. Olha aí, está aqui o seu Paulo. E a senhora? Nilze. Senhora Nilze. São de... Matelândia. Matelândia e tal. Então, curtindo aí a vida na boa, sossegado. Ah, essa vida é muito boa, né? É, tá certo. Aproveitar ela. É claro. Isso que é importante, né? Já fizeram por merecer, não é verdade? Já fiz. Então agora tem que curtir. Já trabalhou bastante, agora tem que curtir a vida. E como é que é sair nesse carrinho aqui? Tranquilo? Está gostando? É tranquilo, é ótimo. Aham. Conforto tem. Certo. Rápido. Certo. Um automóvel. Econômico. Econômico também, né? E cabe, estaciona fácil, tudo, tranquilo. É, tanto. E ele tem uma facilidade, tem uns macaquinhos aí, né? Que dá para deixar aí no lugar. Sai com a caminhonete, né? Tem caminhonete ainda. Sem problema nenhum. Ok, então. Boa sorte e bom passeio para vocês. Valeu, obrigado. 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 Realmente essa é uma ótima solução para quem quer curtir passeios ou viagens aí com conforto e muita praticidade. Valeu, estradeiros. Obrigado aí por suas presenças e sejam sempre bem-vindos à nossa cidade. Ano que vem estaremos esperando por vocês aí de braços abertos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta assistam a sequência da Expedição Atacama 2015. Nós voltamos já.